O coronavírus é uma realidade no Brasil. Ele está passando por nós, no nosso dia a dia. E não se engane, ele é altamente contagioso. Mas existem outras coisas altamente contagiosas que podem nos ajudar a combater esse momento. Informação. O ONU Habitat convida você a participar dessa corrente e contagiar a todos com informações verdadeiras e necessárias. Se todos souberem o que fazer, esse vírus não tem vez. União. Mesmo separados, podemos nos unir em ações de prevenção e divulgação para alcançar quem precisar. Quarentenados e conectados, somos mais fortes. O ONU Habitat tem um compromisso com você. Nos ajude a viralizar esse cuidado.